O quarto pilar é a conexão com algo maior, algo maior que nós, então pode ser a religião, as nossas crenças, a intenção que colocamos na nossa vida, se nós vivemos a nossa vida com consciência ou se estamos só, apenas em piloto automático, se temos a capacidade de identificar momentos em que estamos gratos, estamos gratos pela vida, estamos gratos pelo que temos e pelo aquilo que não temos e encaramos como desafios e oportunidades de crescimento e a conexão com a natureza, que já por si só é bastante divina e nos mostra a ciclicidade da vida. E podemos também meditar para chegar a esse ponto, fazer caminhadas na natureza, observar a natureza, também de que forma é que encaramos a tudo da nossa vida se nós também praticamos a rendição de não aceitarmos que não sabemos tudo, não conseguimos controlar quase nada e então é muito a vida este desenrolar de várias situações e momentos que servem para nós termos maior consciência e conseguirmos evoluir e conseguirmos também praticarmos e implementarmos os valores, os bons valores nos quais nós acreditamos. Esta questão de acreditarmos em algo maior é percebermos que nós não controlamos nada e que temos que ser cada vez mais presentes, viver num momento presente porque só isso é que existe, o passado já está e o futuro nós não sabemos como é que será. Uma das coisas que eu gosto de sugerir é que se façam um diário da gratidão, principalmente quando estamos a passar por momentos mais difíceis, quando começamos a ter muita ansiedade ou ataques de pânico, burnout. Então é termos um caderninho em que anotamos o dia e três coisas pelas quais estamos gratos nesse dia. E eu até posso dizer, hoje estou muito grata porque está sol, estou muito grata porque estou a conseguir ter a conexão com a natureza que eu precisava e estou muito grata porque encontrei um potinho de golden mix e então estou a beber um golden milk como dá a saber pela vida. Então podem ser coisas muito pequenas ou coisas muito grandes, fica aqui um exemplo. Outra coisa também que eu sugiro é que façam um ciclo de 21 dias de meditação da aplicação Lojong, que vai ajudar bastante. Então agora fica aqui a nossa altura da interação. Preciso que me digas, deixa aqui, o que é que ainda sentes que te condiciona em relação à religião ou sentes que a religião te expande? O que é que tu ainda precisas de encontrar? Em que é que eu te posso ajudar aqui neste quarto pilar de saúde sobre conexão com algo maior? Com crenças, com rituais, com criar intenção e propósito à tua vida? Então deixa-me aqui e dê as sugestões. O que é que nós, que conversa é que nós podemos abrir sobre esta parte aqui da nossa vida? E também recomendo muito o trabalho da Nicole Pera, que nos ajuda muito o trabalho interior, a fazer psicoterapia, que nos ajuda muito a questionar-nos.